Galera barriguda aqui na fecharia pra ela. Ius, quando é que tá esse tabaqui aí, Ius? Esse tabaqui aí, Ius? É tabaqui não, o barrigudo é um tilápio. É não, Ius? Não tem tilápio desse tamanho não, Ius? Não tem tilápio desse tamanho, é um tabaqui. Olha o tamanho desse tilápio, rapaz, olha o que eu falo lá, Ius. Aqui tem qualidade. Isso é caramelo, Ius? Caramelo, olha a qualidade. E uma vantagem, vem sem as cifras. Tá entendendo? Atendendo as barracas, pousadas. Quem quiser, faça o seu pedido. Essa gente tá no Instagram, arroba peixaria praiana. E lá tem o contato da ela, terminei por cento três. Chamou, a gente começa aqui, me farra a venda, a gente vai deixar, entrega. O cliente pode vir até a loja, verificar as ofertas. E um muito obrigado a todos. E só avisando também, tô esqueci de falar, vai. Os peixários da praia estão vindo comprar na peixaria praiana. Praia, Sérgio, Sertão. Cuida, teste, vem pra peixaria praiana. Os carros de feira, para bem aí, pra reencomprar peixe. Rapaz, bom ataque. É sucesso, Wilson. Show. Show, papai.